O leilão vai reunir veículos, eletrônicos, joias e até aeronaves, entre outros bens apreendidos após condenação judicial. O dinheiro arrecadado vai ser investido em programas do Fundo Nacional Antidrogas. O edital da licitação que vai selecionar leiloeiros foi publicado na última sexta-feira e traz novidades. Quem explica para a gente é o diretor de gestão de ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Igor Montezuma. Olá, diretor. Então explica para a gente, é a primeira vez que o governo trabalha em formato de leilão com todas as etapas do processo de venda dos bens. Como que funciona isso? Na verdade, esse é o esforço do governo federal de transformar os bens que foram apreendidos em tráficos de drogas, em processos criminais, em ativos. Esse é um modelo inovador em que o governo federal está fazendo a realização dessa contratação de leiloeiros para cuidarem de todas as etapas do processo. Usualmente, os leiloeiros são responsáveis apenas pela venda do bem. Então, a iniciativa primeira é de fazer com que a gente consiga ter uma maior efetividade nessas vendas e também é na garantia de que esses bens possam chegar aos compradores livres de quaisquer ônus. Diretor, são cerca de 20 mil bens. Entre esses bens, a gente pode ter algum que o senhor queira destacar? E são em que estados que terão esses leilões? São muitos os bens. A gente está trabalhando com um processo que envolve os maiores estados, onde a gente tem o maior quantitativo de bens, que são os estados do Sul, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, aqui no Distrito Federal e também no Mato Grosso do Sul. A gente tem oito lotes de licitação envolvendo as maiores regiões em que há apreensão de bens. Tem até aeronaves, isso mesmo? Temos, temos aeronaves, temos veículos, tem joias. O quantitativo é bem expressivo e a diversidade também. E esses valores, a gente está transformando esses bens, produtos do crime, utilizados por criminosos, em programas do governo para investir em ações de combate à droga. Seja no reaparelhamento das polícias, seja em medidas protetivas de reinserção social dos usuários de drogas na sociedade. Obrigado.